O Conselho Monetário Nacional ampliou para 300 milhões de reais o limite de crédito para as empresas estaduais do setor elétrico. Com a mudança, o valor passou de 2 bilhões e 200 milhões de reais para 2 bilhões e meio de reais. O objetivo é ampliar a oferta energética no país.